Humm, interessante! Vamos aprender a fazer esse pudim lisinho, sem frescura, sem papel alumínio, rápido, fácil, prático. Calda, tá aí a calda, você coloca na sua forma, não tem mistério, ok? Qualquer dúvida, comenta aqui. Ingredientes, não tô ganhando nada pra fazer essa propaganda, hein? Leite condensado, creme de leite, leite também, tô fazendo a receita em dobro. A receita vai ficar toda escrita aí na descrição pra você, bebê. Os ovos, mistura com leite, certo? No liquidificador, nesse caso eu tô usando um industrial, vai bater tudo aí. Bate pouco, o industrial é muito potente, então mesmo pouco, ele ainda vai espumar mais que o suficiente. Pedi a ajuda aí da Ana, pra gente colocar na forma. Eu unto a forma com o caramelo e deixo esfriar um pouco. Depois eu, com a ajuda da peneira, eu vou passando aí o líquido do pudim batido, tá certo? Sem mistério algum. De qualquer maneira, ficam as bolhas a mais, porque o liquidificador industrial é muito potente. Coloca no banho-maria com a água fria, a água ainda está fria. Leva para o forno, não coloquei papel alumínio, não coloquei nada, entendeu? Aqui é raiz total, 40 minutos, 45 minutos, ele vai ficar pronto, sem mistério. Tá aí o seu pudim. Ah, tá queimado, não gostei. Coloca o papel alumínio e aí, no caso, vai ficar uma hora e meia a duas horas. Gostou? Curta, comenta, compartilha. Resultado é esse, o pessoal adorou. Foi um presente de café da manhã deles. Faz a receita para você, faz a receita para a família, me segue nas redes sociais, link aqui embaixo, tá? Outro detalhe, se você quer saber como que faz mais receitas brasileiras e outra receita de pudim, link do meu e-book Receitas Brasileiras. São 85 receitas, bebê. Obrigado.